Gente, mas ó, de verdade, não mandem mais animaizinhos, porque daqui a pouco não vai ter onde colocar e a gente fica se apegando e não mandem, obrigado, já estamos com muitos, sei que vocês amam ver a gente com eles mas não mandem, por favor, parem de mandar, que eu já tô apegado aqui, o passarinho mal chegou e tô com medo de deixar ela aqui, tô pensando o que eu vou fazer, então por favor não mandem porque esse ano a gente tá aqui em casa, né, a pandemia deixou a gente aqui, daqui pra barra, daqui pra barra, vai e volta mas ano que vem tá no mundão, trabalhando, tá em Maceió, tá fazendo show, aí a gente vai ficar o coração pequeno e dá atenção a tantos animais, tá bom? Lógica agora, mandaram pra gente Coisa mais linda do mundo, a gente já quer saber o nome dela já, minha gente mas tem que saber, a gente não quer criar ela assim não, quer criar ela livre a gente quer criar ela livre, aí a gente vai pro quarto agora pra ver se a gente consegue deixar ela no quarto, né, Preto? e a gente vai ver também se é um animal que pode criar em casa, porque a gente acabou de receber foi agora mesmo, ó mandaram a cartinha essas gostosas aqui, ó a Edorian, a Bárbara, a Rayane Edorian a Bárbara, a Rayane a Carmoça a Facastro a Cida a Nerasia, a Coelha Adriana e a Mirrem ai que coisa linda, meninas, obrigado mesmo viu, eu amei demais esse presente é a Zona de Love for Love for oh olá olá, a Rayane confiação em mim eu tenho a dada de baixo o Preitinho conseguiu pegar ela e ela fica gritando ó, devagar tá, Preitinho fidei ela ó, tenta no meu dedo, Jhwag ó ó ó ó ó ó ó ó ela não tá gritando mais vai botar ela onde? na cama? ó essa comida dela ó ela não conseguiu comer ainda ó chegou agora, né vida? acho que não sei se ela já comeu cresce muito, minha gente, calopsita mas eu já vi eu soube que pode criar, tá? uma coisa legalizada ai, ai, ai ela tá lhe mordendo não ela não tá lhe morde forte tem comida em ela ó ó ó oi oi filho ela tá com medo, Pedro acho que ela é pequenininha ai dá pra comer Eita ai, employers ela não dá a muita semente? ó eu diri só isso que ela tem que comer essa sementinha misturada com o girassol Bota essa equilibrinha ó mas ela já criou um pouco de confiança Ela toma água? Tem que tomar cuidado porque ela é bem rica Nossa preocupação é isso Será que ela pode ficar no quarto não, preto, ao invés de a gaiola? Eu não vou criar a gaiola na gaiola não Mas eu acho que tem que ter uma gaiola meio que aberta Tem que ter uma gaiola meio que aberta Então é lá na casa da barra Eu já vi aqui que muita gente cria Calopsita em casa, preto Vi muita Bota na sua cabeça Ela vai cagar Oi preto, ela ficou Tá, vida Acho que ela gostou Oi, minha gente Tô no chão com esse presente, vida Que lindo, né? Os animais gostam da gente Oi, vida Isso, dá carinha Dá carinha você, viu? Não vem a brava não, pra cima de mim Dá carinha Cuidado pra eu machucar a pata, a perna Ai, ai Não Não, ela tá aí Ela sentiu confiança em mim Ela sentiu confiança em mim, olha Total Ela sentiu confiança Ela tá se acostumando É porque ela não tava aqui ainda, né? A gente tá lendo aqui as mensagens de vocês Dizendo que a gente pode criar, não é, pretinho? Pode Ó, eu peguei um negocinho de condicionador Pra botar água pra ela Lavei Será que ela vai tomar água? A vida Aí disse que essas sementes aqui Ó Que já veio também Que é de girassol Com outras sementes Eu não sei se é grande pra ela comer É isso, já que ela é novinha Ó Preto, tá linda Vamos fazer uma foto com ela? A gente não quer criar ela aqui na gaiola Até porque ninguém merece, né? Ficar dentro da gaiola Aí a gente tá pensando em criar ela aqui dentro do quarto, né, preto? Agora a gente tá com medo do Clive Henrique da Valentina Que eu acho que eles podem matar Você vê ela, não é não? Você acha? Tá? Acho Então ela vai ter que ficar aqui, ó A gente fecha as portas Olha, aqui é devido A gente fecha E deixa ela aqui no quarto Ou então a gente pode fazer uma estrutura aí nessa parte Bem grande Pra ela, já que já tem planta ali, né? Bem grande pra ela Pra ela Entendeu? Quando a gente estiver com ela Quando a gente estiver perto A gente deixa ela solta Quando a gente precisa sair A gente deixa ela dentro, entendeu? É a mais nova integrante da família A gente tá pensando no nome aqui O pretinho já disse em um ou disse em outro A gente tá decidindo aqui Ui! Ela imita a sons, viu? Ela imita Ui! Ela vai picar, preto Calma, pica não Fique quieto Ui! Calma Pera que ela vai picar meus olhos Vai não, cara Ó Pronto Ai 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 Olha a minha gente Que linda Tá vendo? Ficou Ai, preto Ela ficou mesmo Ela já acostumou um pouco comigo, tá vendo? Foi Ela deixa alisar Já deixa alisar Ui! Ela fica gritando Ela não vai É porque ela tá me arranhando Na cabecinha Ó Ui! Preto Olha minha gente Então ela já tá Olha No sovaco do pretinho Ai, mas a gente tava pensando aqui Que aqui tem alguns piros Aí ela Olha aqui tem O Kleber Henrique A Valentina Tem o Carlos Inácio E agora? A não ser que a gente faça um viveiro grande, preto E deixa lá dentro O que é que vocês acham, minha gente? A gente tá vendo o que fazer aqui com ela Gente, queremos saber Se ela é macho ou fêmea Como vamos saber isso? Pra gente poder decidir o nome dela aqui Que tá aí o pretinho cheio de nome já Pra dar pra ela Ou pra ele A gente não sabe Qual sexo Agora olha que perigo Perto da bichinha lá Da galopsita Olha Outro perigo Olha A gente tá vendo o que fazer com ela Tava aqui pensando Que eu queria tanto Que ela falasse Que é da mesma família dos papagaio Será que fala? Oi Gente, ela é muito carinhosa Impressionante Quase quatro horas da manhã E a gente me manda A galopsita E tem galopsita Não sei É? E eu digo como? Galopsita Ai, galopsita A gente tá vendo o nome dela Vitinha, qual foi o nome Que você queria dar a ela? Gipse 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 Que era um passarinho que eu tinha Eu tava pensando em Belinha Oi, Yasmin O Claudinho O Pretinho ainda pensou em Cláudia e Vanessa Não foi? Não, não Ela não tem cara de Cláudia e Vanessa não Ela tem cara de Melissa De Melissa Eu gosto de Melissa também Eu acho que é Melissa Melissa Seu nome vai ser Melissa Melissa então Batizada Batizada Então, Melissa Gostei Quem tava na dúvida Deu um monte de nome Ela não tem cara de Quem tem dois nomes Ela tem cara de Melissa A vida Gente, mas ela é muito carinhosa Ela cagou em você Ela cagou no preto Mas é bem É sorte que dá Quando caga, não é? É Enrolei ela aí com lençol Que diz que ela sente frio Né, gente? E tem que enrolar ela com lençol Que eu vi muita gente Que cria em casa E tem que enrolar Logo do ar-condicionado Ela vai sentir frio Puxa, precisa de ela respirar